Aditivo do posto, pessoal, que vem junto com a gasolina, queima 100% junto com ela, bora lá, pessoal, essa aqui é uma gasolina aditivada que eu comprei, tá? Pra lavar uma peça do motor, aí me surgiu uma dúvida, pessoal, eu tava lavando o motor ontem, né, aí acabou que não deu tempo pra me lavar todas Aí, eu vi que na carcaça, vocês sabem que a gasolina evapora, né, mas na carcaça ficou um esverdeado do aditivo, né, beleza Aí, em vez de curiosidade, será que se queima 100% junto com a gasolina, pessoal? Bora fazer esse teste, bora lá, a carcaça de moto, o seu moto você encontra aqui E vocês sabem que esse negócio de gasolina é muito polêmico, porque vocês sabem que uma má gasolina prejudica o desenvolvimento, prejudica o motor, muita coisa, pessoal, em relação ao motor, tá certo? Bora lá Aqui, pessoal, eu tô com essa gasolina aqui que eu comprei, ó, comprei 10 reais, já usei uma parte que eu tava lavando as peças do motor Aí, eu peguei essa partezinha aqui, deixa eu colocar aqui um pouco, não faça isso em casa, pessoal Daqui a pouco o pessoal vai dizer que, ah, eu fiz porque o Jurandir falou que era pra fazer Não, não tô falando nada disso Pronto, aqui, ó, coloquei a gasolina com aditivo aqui, cuidado Só pra vocês saberem, ó, aqui, ó, agora sim, ó Ah, meu amigo, aqui, a gente já tá preparado, mas aqui é coisinha pouca A gente vai só acender aqui, pra vocês verem Bora lá, pessoal Sei que é um teste muito, é grosseiro, tá? Mas, bora ver se vai ficar resíduo do aditivo, né? No fundo dessa tampinha aqui, ó Isso aqui é um pistão da Titãzinha 2000 Ela tava queimando um pouco de óleo Tá? Isso daqui é pra que a galera aqui diga assim Ah, eu tô colocando aditivada pra melhorar, pra ficar filé E vocês sabem, todo produto que botar dentro da gasolina Que não queima bem, ela prejudica, tá certo? Só pra você ficar atento E ela tem uma fumacinha diferente, não tem, pessoal? Olha aí a fumaça Fumaçazinha até, certo? Que é um composto químico, né? Ele vai fazer fumacinha, mas fumacinha bem grosseira E no final, bora ver se vai ficar resíduo do corante, pessoal E outra, pessoal Eu recomendo sempre É bem bacana, pessoal Se você quer usar uma aditivada Compre, ó Tá dando uma borbulhazinha, ó Tá borbulhando Será que vai ficar resíduo, pessoal? Do aditivo? Ó, tá ficando uma bolinha bem no centro, ó Agora tá se espalhando A gasolina, se tiver até dentro da água Ela queima A gasolina e a água fica Bora aqui olhar de perto, pessoal Aqui, ó Só Lembrando, só Que aqui foi uma pequena quantidade De gasolina Que a gente colocou no fundinho disso aqui, ó Olha aqui, ó Olha o resíduo aqui, ó Que ficou Do corante Certo, ó Isso aqui Ele não queima 100% Aí você imagina Uma moto Que você encheu o tanque Com a gasolina aditivada, né? Então, beleza, rapaziada A gente viu Não queima 100% Ficou o resíduo, né? Do corantezinho Sendo que ali foi o corante Que ficou, pessoal Mas a gente tem que analisar Que você comprando um produto Realmente um aditivo separado Pra colocar na gasolina comum Que você comprou e colocou dentro do tanque É muito melhor Certo? Porque aí você tá sabendo Qual é o aditivo que você comprou Realmente é um aditivo filé Bom Tá bom? E aqui apareceu Muito corante, né? Então ficou o corante Nesse Ele não queima 100% Tá bom? Isso aqui Esse teste não prova Nada, nada, nada Que não é nada científico Mas a gente tá só fazendo Um teste grosseiro Que pra ver se realmente Esse produto é queimado 100% junto com a gasolina Tá? E aqui ele não queima Tá bom? Ele não queima Certo? Que é como eu falei Esse teste não prova Porque teria que ser Um teste no laboratório Pra ver se ele tinha Realmente essa queima perfeita Mas Aqui A gente viu que Não queimou 100% não, pessoal Aqui, ó Olha aqui, ó Certo? Prontinho Valeu Se inscreve aí no canal Ativa o sininho E deixa Aquele Likezão pra fortalecer Se inscreve também Até o próximo vídeo, rapaz Até o próximo vídeo Tchau